Preste atenção, Vivi, vou te explicar. A gente tem aqui a roleta, que a gente tem 14 fotos, tá? Aí, você vai rolar a roleta, vai tirar um, e vai tirar um emoji. Aí, cada coisa desse tem uma pessoa. Tá. E aí, cada aqui tem uma pergunta pra pessoa. Você vai entender. Gira a roleta. Primeiro, você avisa que você me fez tomar 12 shots. Ela tava gravando vários vídeos antes, e ela tomou uns 20 shots. É. Então... É, gente, tenha paciência comigo. Eu tô friend. Ela tá fácil, digamos assim. Sabe, easy going? Quando a pessoa tá leve. Acho que eu direi muito. Ó, pera. Muita calma nessa hora. Calma em que hora, Felipe? É. Ó. Calma. Preste atenção. Tá. Qual você quer? O 7 ou 1? Tá, vou querer o 7. O 7. Ó. Sim. Aí, aqui no 7, amiga, tem a foto da Nina. Ok. Aí, agora, você me pega um card. Me dá um card. Qualquer um? Qualquer um. Essa pessoa já te magoou com o quê? Tá soando. Não, ó. Saiu. Não. Ai, amiga. Qual é, amiga? Você que tirou? Eu aposto que tem todas as mesmas perguntas. Não tá aí, não? Não, a gente já teve... Essa menina, lua de cristal, que me faz... Não, a gente já se magoou uma com a outra, mas a gente... Por que que você tá rindo? Porque eu tô vendo, Matheus. Você me deu... Amiga, você já se magoado, então. Tá. Por causa daquele trelelê do Natan. É, mas aí passou. Tá tudo bem. Tá, gira. É, passou. E eu também já magoei ela, porque eu xinguei ela. Tá. Pode girar um pouco mais devagar, né, na próxima. Desculpa. Tá. Ó. Vai parar, vai parar. Ai. No... Doze, oito. Quero ele. Oito. Oito. Vivi, vivi, vivi. Criativo que você é nesse jogo. Fefe. Fefe. Me dá um card. Hum... Esse aqui. De zero a dez. O quanto você confia nessa pessoa? O quanto você conversa com essa pessoa? O quanto você sente falta dessa pessoa? Então, a gente se vê muito. Eu acho que o nosso nível de intimidade é, tipo, um seis. Tá. Eu vou dar um seis, porque a gente não é tão próximo assim. E confiança, acho que seis também. Mas não por, tipo, você explicar. Porque eu não tenho muita intimidade. Não, a gente... A gente só não é tão próximo igual eu sou, tipo... Mas você gosta dela? Muito, muito. A gente só não é tão próximo assim. Gira. De contar tudo, sabe? Eu vou jurar mais devagar. Olha! Fazer assim pra ajudar. Deu um tapa. Doze ou nove ou onze? Vai ter que ser o doze. Peixinho. Peixinho. Já ficou com essa pessoa? O gente tá nasceu no caso. Qual a nota do beijo dele? Gente! Você que tirou! Olha! Não! Olha! Amiga, você tá muito sensitiva. Faz. Você tá vendo que tão saindo. Mas, já ficou com ele? Já, né? Você está... Qual a nota? Será dez? Ai, meu Deus do céu. Dez. A gente se envolveu aí. Há uns tempos atrás. Vamos voltar. Eles se envolveram! Mas por que que tá dando isso? Vai, vai. Que que tá tirando. Ah, não. Vamos mais devagarzinho. Calma. Amigo, toma sério. Esse jogo tá maravilhoso. Não, tá caindo perfeito. Que que é isso que eu vou... Não. Três ou quatro? Vou quatro. Quatro. Natan. Ah, não. Vai. Ah, esse. Parra! Eu tô muito sensitiva, eu acho. Pra onde você viajaria com essa pessoa? Muito sério. Tô zoando, tô zoando. Ai, lua de cristal. Gira, respondeu. Tá respondido, bebê. É? Qual vai sair? Dez ou três? Dez. Amiga, tá saindo aqui teu negócio? Não. Ah, se ele caiu? Neymar. Tá. Hum, vamos lá. Pegue outro cart. Tá. Quando vê ou ouve falar dessa pessoa, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Ah, que ele é legal. Ele é muito legal. Coração bom. Gostei muito de conhecer ele. Ele sempre foi muito legal comigo. Acho que é isso. Comigo também. Te amo, Ney. Vai. Vai, Vivi, ó. Boa sorte. Assim é de boa sorte, tá, Felipe? Sério. Que joguinho, juro. Maravilhoso, né? Não dá nisso aqui. Se é sensitiva, né? Um. 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 Posso que é o John, não? John. Dá um card. Véia, eu tô sensitiva, você tá vendo? Gente, eu juro por você, eu não sei. Mas desde que ela chegou aqui, eu tô sensitiva. Tá. Esse. Não é possível. O quê? Tem algo que gostaria de falar pra essa pessoa ou o quê? Não, tudo que eu gostaria de falar pra essa pessoa, eu já falei. Vai falar no vídeo? É, ué. Ué, não sei. O que você gostaria de falar com ele, se ele fosse na câmera? Se ele fosse na câmera, nossa, não sei. É falar que eu gosto muito dele. E que é difícil, né? As coisas que acontecem, mas que eu gosto muito dele. Que o respeito prevalece sempre. Porque é difícil, né? Muito. É. Aí. Mas você não tá feliz com as coisas. Tem que falar. Sim. Vai. Mas tá tudo bem. Claro que tá tudo bem, porque você é forte, você é guerreira. Gente, eu tenho tanto orgulho das minhas amigas. Eu amo o John, ele também é meu amigo. Mas a Vivi tá magoada e mesmo assim ela não fala. Por isso que você tem um caráter muito bom, Vivi. Não, tá tudo bem. Onze. Onze. Tem um caráter muito bom, um coração muito bom. Valentina. Valentina. Isso. Por que a Valentina tá aqui? Do nada. O que achava dessa pessoa, antes de conhecer ela? Então, antes eu não gostava dela, né? Por causa de toda a tretinha lá da Natan. Ah, lembrei porque ela tá aqui. E hoje você gosta? Mas depois que eu conheci ela, eu amo ela, juro. Ela é muito legal. Só isso. Próximo. Eu adoro ela. Ó, se cai um desses... Acaba o jogo. Se cai em que aí não tem nada. E eu acho que vai acabar. Será? Será? Seis ou quatorze? Quatorze. Quatorze. Vilena. Esse. Amiga, as cartas saíram direitinho, né? Para as pessoas. Essa pessoa já quebrou seu coração? Ele nunca quebrou meu coração, né? Você já gostou dele? Claro que não. Ah, tá. Mas ele já me deixou chateada. Por causa de quê? Já ficou com ele? Óbvio que não. Mas tipo, em relação... Ah, por causa do John. É, já me chateou. Mas a gente é muito tranquilo hoje em dia. A gente conversou muito já. Tá, vai, vira. Tipo, a gente tem que entender também que ele é amigo dele. Igual eu tenho minhas amigas. Se eu virar para minhas amigas e falar tô solteira, vamos piranhar. Elas vão querer piranhar comigo. E eles também. Então, tudo bem. Né? Às vezes a gente tem mania de qualquer situação em querer achar culpado para os culpados. Sim. Ó, acabou. Acabou. Não, agora falando sério. Às vezes a gente quer achar um exemplo. Sei lá, eu namoro com você. Sim. Aí a gente termina. Aí você sai. Você fica com aquela pessoa. Aí eu vou ficar com a raiva da pessoa. Não, tem que ficar com a raiva de você. Você que eu namorava, não é a pessoa. Não, exatamente. Exatamente. Isso aconteceu, inclusive, recentemente. Eu não fiquei com a raiva da pessoa. Fiquei com a raiva. Mas você falou boa pessoa. Falei. Exatamente. Eu comandrei você falar. Ei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.